Esse aqui é sobre o sumo do The Boyz que ele respondeu um fã que disse pra ele perder peso Ele respondeu, ele falou assim O que ele respondeu? Na altura, eu gosto de lacre Isso aconteceu no aplicativo de... às vezes Eu gosto de lacre, às vezes Não sei, acho que não Depende, né? Pra esse tipo de coisa eu tenho que mandar, né? Enfim, desculpa Entendi, entendi Aí aconteceu no aplicativo de serviço de mensagens privado pago Que é aquele bubble, o universe, né? Que o pessoal manda mensagem Mas eu sempre falo que é o estagiário que manda Minha amiga manda print E eu fico, você acha? Tem chance Você acha que os meninos do Stray Kids estão te mandando mensagem Ela, está sim, eles já fizeram vídeo respondendo E eu, tipo, aquele vídeo Esse aí não Essa mensagem não Mas eles vendem o que? Mas eu gosto de zoar, gente, eu não sei se eles mandam mesmo É que eu gosto de falar que eu estagiário só pela zoeira Eles vendem, tipo, tempo de chat? Não, tipo, você paga mensalmente um serviço Se você tem acesso a uma sala de chat com alguém Aí você pode, tipo, eu quero com o sumo E você pode mandar mensagem também E aí eles respondem alguns como privado Ou eles respondem alguns como mensagem direta pra todo mundo, sabe? E eu sempre falo que é o estagiário Que tá lá Hoje eu acordei muito feliz Aí, ó Sei lá, isso aí Não, tô achando genial, né? A minha amiga fala Ela fica Não, não é não Eu fico não Claro que não Claro que não, né? E aí É o Social Media, a community manager Que tá lá E aí ele mandou uma mensagem pra geral Coloca aí na próxima Eu vou traduzir aqui do meu jeito Porque sempre que eu traduzo algo O Doko fala Calma aí Deixa eu tentar ler em coreano Calma aí Porque isso tá errado a sua tradução Deixa eu ver Vou tentar ler em coreano Vou praticar, galera Primeira, primeira frase Pera aí que tá com delay Não, não mostrei Ali, 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 ó Lá Na bo go Diet nun we Haranungo Koyaka Ah, que... Não, eu não vou conseguir ver Gente, eu tô muito com a minda Se eu posso... Ah, isso! Muito obrigado, Doku É, eu vou... Vou fazer uma interpretação Na bo go Diet nun we Haranungo Yaa Undon haranungon Molado Ye puni Ta no Kajunun Anabwa Nar Boni Mambdeiro Mandurgo Bon Saram Duri Mana Nado Jo은 Go Tá Agora, traduz Traduz Taduz 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 Poliglota Taduz poliglota Ryo gateni Kokchong Kokchong Maseyo Kokchong Maseyo Vamos lá, devagar Kokchong Masey O que que é? Isso aí já é a resposta dele, né? Isso Ele Por que que Não, pera Na Eu Bogu Vir Diet Nun Dieta Dieta Ue Porque Haranungo Yaa É É tipo Por que Disseste Para fazer Dieta? Aham Tipo Mero Por que Me disse Para fazer Dieta KKK Porque Exercício Esse Haranungo Essa gramática Ainda não aprendi Galera, tudo bom Eu parei no nível 3 Eu ainda não aprendi Mas é tipo Fazer Ah não, eu aprendi sim É quando você transforma No sujeito Haranungo Cara Tudo Ele não sabe Por que Ele não faz exercício Não Não é? Não É tipo Assim Me dizer Para malhar Seria diferente Mas Né tipo Isso Doco Doco Porque Alguém me disse Para fazer Dieta Quero dizer Me dizer Para malhar Seria diferente Mas Ah Entendi 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 Tipo Isso Se ele me falasse Para malhar Uma coisa Isso Se ele me falasse Para malhar É uma coisa Ah Tipo É Ah Se me falasse Para malhar É uma coisa Entendi Reticências Isso Entendi Mas esse molador Não é de molar? É De não saber Então Por que Tá mandando Eu fazer dieta Pelo menos Podia ter falado Para eu exercitar Mas Não Tá só me criticando Para fazer dieta Entendi Aí fala Você é bonito E é bonito Bem Nem todo mundo Pode ser como você Nem todo mundo Pode ser como você Aqui é só Um Tipo Sem me perguntar Provocação Correndo online Vamos lá Não E é bonito Só chamando O gata O bonita O bonitona O linda O minha querida O bonita É a tradução Errada É o gatinha O bonita Nem todo mundo Pode ser que nem você Nem todo mundo É que nem você Nem todo mundo Não é que nem você Tantas pessoas Querem me transformar No que elas querem É isso Sim Sim Quero dizer Eu quero fazer O que é bom Para mim também Mas se você puder Esperar Vou continuar Tentando fazer O que é bom Para mim Então não se preocupe Comigo É É É um pouquinho Só a primeira parte Que é Eu queria fazer Tudo que eu gosto Mas se você me esperar Um pouco Eu vou Fazer o que você quer Eu vou me esforçar Então não se preocupe Ele ainda foi muito educado Galera Que bonito Eu acho Bonita Bonitona Deixa eu te falar uma coisa Mas ele foi muito educado Mas então Não acabou aí Calma Calma Não 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 vira mais shade Calma Porque depois de uns minutos Ele mandou Sinto muito ter compartilhado Alguns problemas Que eu poderia Simplesmente Ter deixado passar Mas em vez disso Deixei todos vocês Desconfortáveis Ele se desculpou Ah não Galera Ô galerinha Aí ele falou Não é como se eles estivessem me atacando como pessoa Se você pensar bem Eles estão expressando uma opinião Mas eu levei isso com muita sensibilidade E gritei Não sei por que fiz isso Ele meio tipo Gente calma Exagerei Ele vai Porque assim Deve ter mandado assim Você deveria fazer dieta Ele O que? Por que as pessoas mandam fazer dieta? Pra malhar tudo bem Ô bonitona Aí ele fez assim Aí veio tipo um Nossa Olha Gente calma Sinto muito ter compartilhado Meu sentimento Eu acho que tem que mandar mesmo Eu acho que tem que mandar mesmo Porque Meu Você não sabe como a pessoa tá Você não sabe o que tá passando Na cabeça da pessoa Vai que ela tá tipo Meu Nossa Precisava pôr de peso Mas não consigo Vai que ela já tá tendo Uma guerra Pessoal Íntima Já com esse tópico E você já manda Isso assim Porque não tem necessidade Não tem necessidade É então Porque tipo Lá ainda mais Que tem meio que essa abertura De poder falar Que você pode fazer uma dieta Mas ainda assim Então Eu acho muito ruim E lá tem a celebridade Mesmo assim É ruim É muita positividade tóxica E ele tipo assim Para de falar que eu tenho que fazer dieta Gente Não fala pras pessoas Que tem que fazer dieta É meu Mas aí Depois de uns minutos Ele mandou mais coisa Ok Depois de uns minutos Ele mandou mais Gente Ele mandou assim Se eu pensar bem A pessoa que disse isso É um fã Eu deveria agradecer Eles são meus fãs E pagam por esse serviço Desculpe agir por impulso E aí Seu idol Você tem que Você faz o que Como é que eu falo? Tem que ser muito frio Né galera Tipo Você como fã Você acha que o seu idol Tem que fazer o que você quer Porque você paga Eu acho que não Então Mas aí tipo Se você é um idol Você tem que ser Hashtag gratidão 24 horas Até quando te xingam Não é xingamento Até quando mandam em você Então É aí Quando o negócio pega Quando mandam em você Então Mandar até que ponto? Fazer dieta É Mas não mandou Falar assim Faz uma dieta aí Mas eu vou fazer o que eu quero Nessas horas Eu pegava É difícil É difícil Jogava o meu celular Para a Julie E falava Ô resolve aí É A Gina não sabe quem é Julie Ela Julia é a PR do Jay Park É a moça que lida com os conflitos do Jay Park A gente sabe o nome dela Porque o Jay Park falou Julie minha PR Ai que legal A Julie minha PR Aí a gente falou Pô Julie Faz alguma coisa Dá para mandar para a Julie A Julie não faz nada Eu quero uma Julie Ei galera O que é que ele dá É porque ele fez um MV Que ele deu toda uma controvérsia Esse ano De apropriação cultural Mas sim Ele fez com outros 20 rappers Sim E aí Deu apropriação cultural O pessoal reclamou E aí ele fez um textão Falando assim Minha PR Julie Me falou para não postar Mas mesmo assim postei E aí a gente falou Pô Julie Pô devia ter ouvido A Julie Deve ter ouvido Ficou Julie não deixaria Julie não deixaria Isso acontecer Mas eu acho que também Entra muito no Ah meu Sei lá A Julie faz tudo Eu fico brava Mas também é uma linha muito tênue Ah é muito difícil Tipo você concorda com o final Que ele falou Pensando bem Não dá para não concordar E ele está pagando por isso Exato Porque é o trabalho dele Mas não é o trabalho dele Ele é uma pessoa Ele é um ser humano também Não consegui Me quebrou Eu acho que isso é muito Não tem um certo e errado Acho que isso vai muito De pessoa para pessoa É eu tenho que refletir uma semana Sobre isso Não acho que é tipo É tipo pessoal mesmo É uma questão pessoal De cada um Pode ser Se ele se sentiu atacado Por essa mensagem E ele estiver no calor da emoção É melhor ele passar o celular dele Para alguém Sim Responder com cabeça fria Do que ele tentar resolver Com cabeça quente Mas será que ele tem a Julie? Ó a Luni Mandou aqui ó Luni Super fã de The Boys Ah é legal Tadinho do Sun Ele já foi cancelado Muitas vezes A empresa deve ficar no pé dele Ele é o rapper O rapper O rapper é sangue quente Já os rappers Geralmente Então provavelmente É por isso Que ele voltou atrás E pediu desculpa Tadinho do meu nenê Certeza que ele pistolou Certeza Para ele ter mandado um deles No começo E depois fala Não A empresa falou assim Mano De novo De novo Não pode Essas coisas Acontecer Ah tá Gente Desculpa Não sabemos Mas aí Qual que é O que eu acho Eu acho que O fã Realmente É a pessoa Que tá bancando Mas não tem nenhum direito De mandar Achar que manda Nos seus idols Porque idols Não são um serviço É um ser humano Entendeu Tipo Não é um serviço Que você paga Eu pago você Pra me entreter Não é diretamente Assim Senão você paga Um robô pra te entreter Não uma pessoa Pra te entreter Você paga uma Hatsune Miku Pra te entreter Uma boneca De anime Entendeu Você não vai bancar Você não vai bancar Um artista Entendeu Eu acho que É difícil De cada pessoa Na Coreia Tem um Tem uma percepção Um pouquinho Diferente Também Quando o idol Está no modo idol Ele entra Num personagem Ele está vendendo O personagem Então Ele não precisa Estar nesse personagem Fora do horário Do trabalho dele Mas dentro do Reverse do Bubble Precisa Mas até nessa questão Tipo O pessoal Nesses dois anos Também Querendo ou não A gente passa Por umas poucas e boas A gente vê que Essa questão Principalmente Falar Ai Você precisa perder peso Hein meu Vai fazer uma academia Por que que Um Dong Hanungo Você não faz Sabe O pessoal É muito assim E isso Assim Pra gente Acho que culturalmente Afeta Porque é um pouco Diferente Mas pra ele Afetou Ele é coreano Então Mas eles Aí que tá Tem muita gente Talvez pode mudar Um pouquinho De pouquinho em pouquinho Vai mudando Um pouquinho Mas eu sei que tem Muita gente que chega E fala Ah faz uns exercícios Aí e tal Porque você precisa Perder peso Mas é com Não é na maldade Não é pra fazer Você se sentir mal Então Ai meu Tem muitas Ah não sei Não sei pensar sobre isso Tô confusa Vou ter que refletir Posso pegar água Vou pegar Não Não pode Tem que morrer de sede Bom Eu falei o que eu acho Eu sei que a Coreia tem isso De se você tá Faz uma dieta Tipo do dia a dia Você fala Faz uma dieta Mas eu acho Que isso pode estar mudando A uns poucos Pra ele já ter ouvido E falar isso Quer dizer que pode ser Que a geração que tá vindo Tá Vendo que não é tão legal Assim A geração mimimi Tá vindo E não deixa a gente Falar pros outros Fazer dieta Genaro Olha que absurdo Se a geração mimimi Fica entrando Fica falando Todas as coisas É um absurdo É que qualquer idol Deve ter um monte De comentários ruins Entre muitos comentários bons Então tipo Nesses momentos É melhor realmente Você jogar o celular longe E fazer qualquer outra coisa Então foi por isso Que ele mandou A segunda parte Da mensagem Do eu deveria ter ignorado E depois da terceira Teve vários momentos Assim Entre um milhão Um quis te atingir E você deixou E você deixou É isso que pega Também É muito difícil Sei lá Gente A questão é The Boys é incrível Vamos escutar Ou são The Boys Os meninos sambam Ai gente Adoro The Boys A Miss Lune A Lune fez um vídeo Comigo Que ela me apresentou The Boys Por uma hora e meia Sempre que eu já tinha falado As coisas que eu já sabia Ou seja Ela não falou As coisas que eu já sabia Ou seja Ou seja Depois vocês vão lá No canal da Miss Lune Gente Enfim Eu sei que é difícil Eu sei que dói Se vocês forem No Instagram Midori Vai ter um vídeo De um ano atrás Que ela gravou Um ano atrás Dos haters Escrevendo comentários Enfim Ah no Instagram Eu postei hoje Não postei um ano atrás Tá lá na legenda Escrito Foi um ano atrás Enfim Mas eu falo Que eu sempre ignoro Mas aí falei É foda-se Qualquer coisa Depois vocês vejam O quanto isso pode machucar Um idol É gente Então Vamos ser legais As pessoas lêem o que a gente fala Lêem o que a gente pega